Pessoal, estamos trazendo mais conteúdos para vocês de artesanato em palha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da original Bolsa de Palha. Me chamo Eric, sou artesão aqui no estado do Ceará. Atenção pessoal que é lojista, quer adquirir bolsas e artesanatos em palha direto de quem fabrica. Entre em contato já pelo nosso WhatsApp que está aí na descrição do vídeo para que possamos te enviar os nossos catálogos e todo o nosso conteúdo. Lembrando que a original Bolsa de Palha trabalha com qualidades. São artesanatos em palhas, uma diversidade de artesanato em palha direto de quem fabrica. Então para você que tem interesse no nosso artesanato, entre em contato já pelo nosso WhatsApp e venha adquirir o artesanato mais top do estado do Ceará. Não perde tempo gente, entre em contato já e venha adquirir direto da original Bolsa de Palha direto de quem fabrica produtos originais direto do artesão.